E aí Olá meus queridos, hoje trago-vos mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser a minha rotina de piscina E eu estou neste momento aqui na piscina de um amigo meu que é o gato Toda a gente conhece o gato Ele está aqui de lado E pronto, hoje eu vou vos mostrar um bocadinho da minha rotina Eu tenho cá as minhas amigas também no vídeo E espero que gostem Eu e a minha irmã gostamos de dividir aquilo que nós vamos levar Para não andarmos tão carradas Portanto eu levo sempre protetor solar Às vezes não utilizo porque eu utilizo bronzeador Mas eu ponho sempre protetor solar facial Depois eu gosto sempre de levar um buchinho e uma escova Para quando eu saio da piscina Para me pentear Porque eu tenho caracóis e não é fácil Óculos de sol é claro que não podia faltar E depois interna a minha mente Portanto eu levo uma coluna para pôr música E a minha irmã as cartas Eu gosto sempre de levar uma toalha para mim Para me poder secar E depois uma toalha maior Em relação ao penteado Eu e a minha irmã nunca fazemos nada especial Porque realmente vamos para a piscina Portanto ela tinha o cabelo esticado o dia anterior Então está apenas a penteá-lo para tirar os nós Eu costumo ir sempre de cabelo atado Mas hoje apeteceu-me arranjar assim mais ou menos o cabelo Portanto aquilo que eu estou a fazer Estou a escová-lo com água E depois vou secar sem qualquer tipo de produto Porque nós vamos para a piscina Só para ele ficar assim um bocadinho mais velmoso E ficar um bocadinho mais sedoso Mais nada Para os snacks Isto é assim Varia todas as vezes Que nós vamos para a piscina Dependendo daquilo que nós tivemos No frigorífico Portanto eu estou a levar uvas Eu gosto imenso porque são fresquinhas E se ficar à sombra ficam sempre fresquinhas Garrafa de água E pêssegos Uma coisa que nós adoramos levar também bastante São sementes Qualquer coisa tipo nozes Aqui são sementes de girassol E gostamos imenso de levar To keep us stuck in time O que é isso? 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 Malta, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam ao canal e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!